Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Stiles, sua parada certa em São Mateus, Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, fique bem informado a partir de agora no Sim Notícias, que está começando trazendo os principais fatos que marcaram Linhares em região, que você vai ver na edição desta segunda-feira. O policial militar reage a assalto e mata ladrão em Linhares, foi nesta segunda. Em Soretama, até um helicóptero do governo do estado foi usado para tentar localizar dois assaltantes que fizeram uma família refém em córrego chumbado. Duas mortes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriadão prolongado. Confira as vagas de emprego disponíveis no Cine aqui da nossa cidade. No próximo dia 25 de novembro, sábado que vem, é o Dia Nacional do Doador de Sangue. Em Linhares, durante esta semana, acontece uma programação especial no Hemocentro da cidade. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje com a diretora da unidade, Renata Vieira. E o esporte, você confere com Altemar Félix. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Olha, você que nos acompanha pelo canal 20 VARCA na Grande Vitória, obrigado pela audiência. Um assaltante foi morto por um policial de folga em Linhares no final da manhã desta segunda-feira. O suspeito foi atingido por quatro tiros após tentar assaltar o policial na saída de um banco no bairro Interlagos. O corpo do suspeito de tentar assaltar o policial militar ficou caído na calçada da rua Carlos Gomes, no bairro Interlagos. Identificado como David Ventura Viana, 27 anos, o homem que tentou assaltar o policial militar levou quatro tiros e morreu no local. O policial militar estava de folga e havia acabado de sair de uma agência bancária na avenida Vasco Fernandes Coutinho, onde havia feito um saque. Ele falava ao celular quando entrou no carro e foi abordado pelo suspeito. Os vidros do veículo estavam fechados e, assim que percebeu se tratar de um assalto, o policial reagiu. Os tiros saíram pelos vidros dianteiro e traseiro do carro, acertando o assaltante. O próprio policial acionou o corpo de bombeiros que constatou a morte do suspeito. A polícia militar cercou a área até que a perícia da polícia civil chegasse ao local. A mulher do homem morto estava na agência bancária e entrou em choque ao perceber que o marido havia sido baleado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Linhares e qualquer informação que possa ajudar a polícia a esclarecer o caso pode ligar para 181 ou 190. A ligação é gratuita e não precisa se identificar. Pois é, a polícia conseguiu apreender a arma usada por David, uma pistola calibre .380, municiada que você vê aí na imagem. O corpo do rapaz foi liberado para sepultamento após passar pelo serviço médico legal do município. A polícia civil segue investigando o caso. Já em Soeretama, a polícia montou uma forte operação para tentar prender dois suspeitos de assaltar uma família em Córrego Chumbado, interior do município. Foi neste domingo, durante o dia. Até um helicóptero da Polícia Militar do Estado e vários policiais foram designados para tentar localizar a dupla de assaltantes que fez refém uma família inteira em Córrego Chumbado, interior de Soeretama, neste domingo. Os criminosos, armados e com o rosto coberto, chegaram à casa da família por volta do meio-dia e anunciaram o roubo. Bastante violentos, eles ameaçavam a todo momento matar a família caso não encontrassem objetos de valor na casa. Foram roubados aparelhos de TV, celulares, joias, um cheque no valor de R$ 3.000 e R$ 1.800 em dinheiro. A dupla fugiu levando este veículo Toyota Hilux que pertence à família. Policiais de Linhares, Soeretama e Vila Valério atuaram na ação. Um veículo Gol Preto, usado para dar cobertura ao assalto, foi localizado. Os bandidos, no entanto, conseguiram escapar. Em entrevista ao final de uma reunião com a comunidade de Soeretama sobre segurança pública na semana passada, o comandante do 12º Batalhão da Polícia Militar falou das ações de combate ao crime na região. A questão de assaltos, roubos também, roubos e furtos, de uma forma geral, em todo o município de Linhares, Soeretama e Vila Valério aumentaram. Com a questão dos menores também que foram libertos do sistema IASIS. Então a gente teve um volume muito maior de ocorrências. Então a gente tem que agora se ajustar para essa situação. A gente pode dizer agora que a gente vai retornar com o efetivo que tínhamos anteriormente, com o grupo de apoio. Já começa sexta-feira aqui em Soeretama. Então teremos sexta e sábado essa equipe. E ela vai ser colocada em dias e horários que a gente entender e perceber que seja necessário. Mas isso também não óbvio se informar que a gente já tinha feito situações para poder melhorar com a força tática também na localidade. A gente tem feito escasos especiais e outros mais aqui para atender essa demanda. Então assim, independente dessa reunião com a comunidade, que eu acho de total e de inteira importância, e eu vou colocar também a participação do cidadão também aqui, nos informando, nos cobrando, nos colocando, mas participando também. É realmente uma violência terrível. As comunidades do interior estão bastante inseguras com a ação de assaltantes. Tem sido recorrente esses casos aqui. Agora você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine da Nossa Cidade nesta semana. As vagas abertas nesta segunda são para analista social, apontador de campo, auxiliar de limpeza, vaga exclusiva para pessoas com deficiência, auxiliar de produção também para pessoa com deficiência, 11 vagas, conferente de carga e descarga, coordenador de campo, vaga ainda para desenhista projetista gráfico, encarregado de obras de construção pesada, encarregado de serviços gerais, farmacêutico, lanterneiro, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas, mecânico de manutenção de tratores, motorista, operador de munque, operador de máquina fixa, vaga ainda para operador de máquina industrial, operador de ponte rolante, repositor de mercadorias, serralheiro, soldador, supervisor comercial, vendedor pracista, vidraceiro. São as vagas disponíveis no Cine. Você pode passar na agência que fica na Avenida Governador Lindenberg, no centro da cidade. Claro, não deve se esquecer de levar os documentos pessoais com foto, além de um comprovante de endereço. Vamos agora saber como fica o tempo nesta terça-feira em nossa região. A terça-feira será com sol e aumento de nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Linhares com mínima de 20, máxima de 30 graus. Colatina com mínima de 21, máxima de 28. Em São Mateus, mínima de 21, máxima de 32. E em Vitória, mínima de 23 e a máxima chega aos 32 graus. Depois do intervalo, você confere duas mortes foram registradas nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo durante o feriadão prolongado. É um instante só. A Operação Proclamação da República da Polícia Rodoviária Federal registrou duas mortes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Um dos acidentes fatais aconteceu em Anchieta, no sul do estado, onde um motociclista morreu. O segundo acidente com morte foi no quilômetro 22 da rodovia, em Conceição da Barra, onde dois carros bateram de frente. A Operação Proclamação da República terminou oficialmente à meia-noite deste domingo. Veja agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 424,00 a saca. Arábica 7, R$ 369,00. O Conilão Tipo 7 está valendo R$ 321,00 a saca. Altema Félix traz agora o resumo do esporte. Confira. Campeonato de Futebol Amador de Linhares 2018. O universitário, parabéns, é o grande campeão. Na terceira divisão, venceu o Flamengo do Farias por 3 a 1, com dois gols de Lipson e um de Renan. Na segunda divisão, o jovem time do Flamengo do Canivete conquistou o título nos pênaltis. Depois de empate em 1 a 1, do tempo regulamentar, gols de Valdeci, Pontaria e Adilson. E contra o Garotos do Nova Esperança, que ficou com o segundo lugar. Boa campanha. Pois é. Nas cobranças de tiros livres diretos da marca do pênalti, uma falha. O Arthur Aclaí teria soprado o apito mais forte do que queria, para chamar a atenção do goleiro do Flamengo do Canivete, que estava fora do gol. E o atacante Yuri bateu, gol! Não, foi não. Aclaí mandou voltar e aí Yuri acabou perdendo ao bater de novo. É claro que o pessoal do Nova Esperança ficou nervoso, chateado, compreensível. Mas aqui para nós, e o fair play? Seria justo validar o lance com o goleiro fora do gol? É para refletir. Mas parabéns para o Flamengo do Farias, pelo Nova Esperança também, pelas grandes campanhas, principalmente para o universitário campeão e Flamengo do Canivete campeão. Jovem time do Flamengo do Canivete. Valeu, Adriel. Seu trabalho merece continuidade. Muito obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com Renata Vieira, que é diretora do Hemocentro de Linhares, falando da programação em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue aqui na cidade. É um instante só. E, gente, no próximo sábado é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. É o dia 25 de novembro, né? Para comemorar essa data, uma semana inteira de ações que estão acontecendo pelos hemocentros de todo o Estado. Para falar sobre o que está acontecendo no Hemocentro de Linhares, eu converso com a diretora do Hemocentro, a Renata Vieira. Tudo bem, Renata? Tudo bem, Cláudia. Renata, um momento em que, assim, agradecer aos doadores, né? Aqueles que estão ali no cotidiano fazendo a doação e convidar mais, mais pessoas, né? Exatamente. O dia 25 de novembro é uma data específica para nós estarmos homenageando esses heróis, né? Uma doação de sangue, você vai salvar até quatro vidas. Então, nada mais do que justo a gente estar comemorando e homenageando e aproveitando para a gente estar abastecendo nossos estoques, né? Nós estamos agora entrando já no período de férias, as pessoas começam a viajar e os bancos de sangue começam a... A cair bastante, né? Cair um pouco o estoque. Então, a gente aproveita para estar comemorando, para estar convidando os doadores. Nós temos hoje, Linhares, né? Nós estávamos comentando que as pessoas estão muito solidárias, muito conscientes da doação de sangue, da importância. Porque aquele bordão que nós sempre usamos, que quando falta o sangue, não tem remédio, né? É somente o sangue. Ainda não existe o sangue sintético. Ô, Renata, por falar nisso, hoje pela manhã eu vi uma movimentação diferente ali na frente, um volume maior de pessoas. É em função dessas comemorações, né? Exatamente. No sábado, que é comemorado o dia 25, o Hemocentro de Linhares não funciona. Então, o que nós fizemos? De segunda a sexta, nós vamos estar fazendo uma mesa de café da manhã e teremos participação de algumas igrejas que vão estar fazendo louvores, vão estar cantando. Bacana. Animando ali todo esse tempo. Exatamente. Nós estamos ornamentando, alunos do IFES, do SESI, vamos ter também a Brasil Gol, né? Eles estão fazendo uma campanha muito bacana. Vamos fazer um mutirão lá, né? Exatamente. Então, eu acho que a nossa semana promete, vale a pena comparecer, vale a pena prestigiar e é o momento dos doadores de sangue. Agora, a população está mais consciente, né? Sim, 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 sim. O nosso grau de, nós fazemos uma estatística com tanto as mulheres quanto também os mais jovens passaram a doar mais. Antigamente, nós tínhamos doadores mais homens, né? A partir dos 45 anos e hoje a nossa estatística, a gente vem acompanhando muitas doadoras mulheres e principalmente os jovens, né? Que é a doação que você pode estar doando a partir dos 16 anos, com autorização dos pais e até os 69 anos, sendo que a última doação tem que ter sido pelo menos até os 60 anos de idade. Olha que bacana, né? Todo mundo fazendo esse gesto, né? De solidariedade ao próximo, né? É. Bacana. Então, essa semana toda, esse atendimento, a gente sabe que as doações em Linhares acontecem só no período da manhã, né? Exatamente. O Hemocentro de Linhares, ele funciona de 7 às 12h30, de segunda à sexta-feira. Tá aí. Importante levar quem vai doar pela primeira vez os documentos e tudo mais, né? Isso. É importante você estar levando um documento oficial com foto, sua carteira de identidade, né? Não pode estar de barriga vazia, né? Pois é. Algumas pessoas vão em jejum, né? Confundem um pouco com quando vai fazer o exame de sangue. É diferente. É diferente. Lá nós vamos tirar 500ml. Então, é importante que você vá alimentado. Claro que um café da manhã é saudável. Nada de bacon, né? Nada muito gorduroso. De ovo frito, que não vai nascer. Mas essa semana a gente tem uma mesa de café da manhã pra lá e com frutas. Então, pode ir em jejum nessa semana, né? Pode ir em jejum nessa semana, foi prestigiar com a gente. E tomo café lá no Hemocentro. É isso aí. E estar com uma boa saúde, né? Em dia, não estar gripado. São elementos importantes. Mas lá a gente faz toda a triagem. Vai ter o cadastro, vai ter uma triagem clínica, vai passar pela médica pra testar a sua saúde e você ajudar a salvar até 4 vidas. Na última vez que você esteve aqui, você até me disse o seguinte. Mais importante até do que esse grande volume, ele também é importante, as pessoas irem nessa semana, é frequentemente a pessoa tá lá, né? Pra não faltar sangue. É, exatamente. Nós precisamos de doadores diários. Por quê? Quando a gente fala assim, você pode salvar até 4 vidas, numa bolsa de sangue você produz as plaquetas, o plasma, o crio e o sangue. Elas são separadas, né? Elas são separadas. Cada componente. E as plaquetas, elas são utilizadas nas cirurgias cardíacas e elas têm validade apenas de 5 dias. Então, quer dizer, se você tiver uma necessidade no hospital, você precisa no mínimo de 8 plaquetas. Entendeu? Então, a gente precisa ter no mínimo 16, uma produção de 16 doadores diariamente. Pra que se houver uma emergência, a gente possa estar suprindo. E graças a Deus a gente tá contribuindo. O Hospital Rio Doce é um parceiro nosso também. Tá sempre contribuindo, né? Tá sempre, nós também estamos sempre conseguindo manter as necessidades dele. O Hospital HGL que está retornando aos poucos, mas o Hospital São Camilo também, que a gente tá, é de Aracruz, que nós fornecemos. E a Hemorrede, que nós funcionamos como um Hemorrede em todo o estado pelo SUS, né? Bacana. Você que é doador essa semana, né? E você que não é, também tá convidado a dar esse passo, esse gesto de solidariedade. O Hemocentro de Linhares funciona ali no centro da cidade, né, Renata? Exatamente. Ao lado do Hospital Rio Doce. Vamos fazer um gancho também, que eu sempre faço, dos tipos O negativos, né? Esse aí é raro, né? É. É. É meio complicadinho de encontrar. Não é que é o mais importante, não. A gente precisa de todos os tipos de sangue. Na hora de produzir plaquetas, a gente precisa de todas as plaquetas. Mas a questão é do O negativo, porque quando tem uma emergência, ele só recebe dele mesmo. Ele doa pra todos, mas quando ele precisa, é só ele mesmo. Então nós precisamos ter uma média, um mínimo no estoque de O negativo. O que você tá dizendo é que uma pessoa, por exemplo, que é O positivo, ela pode receber o O negativo? Pode, sim. Agora, o O negativo jamais pode receber um fator positivo. Não, ele só recebe do O negativo. Tá vendo? Por isso que é tão complexo, às vezes, a gente faz tanta campanha, às vezes. Eu tenho alguns amigos que são O negativo, então nós até indicamos. Olha, é interessante você ter uma lista de pessoas, cinco ou seis pessoas, porque se você precisar de uma emergência, vai tá lá. Dá uma ligada pra essas pessoas, né? Mas a gente vai ter o sangue, o bom é precisar, o bom é a gente ter lá, né? Que bacana, gente. Então, a gente já parabeniza aos doadores, os doadores voluntários. É um ato voluntário, né, Renata? A altruísta, totalmente. O sangue é doado, não se vende, né? É redistribuído pela rede SUS, né? Totalmente seguro, né? Nós fazemos todos os testes, a qualidade é 100%. As pessoas que estão lá são treinadas, são técnicos específicos, farmacêuticos, médicos, uma equipe completa pra estar atendendo o doador de sangue. Bacana. Aí, então, o convite pra celebrar junto com o pessoal do Hemocentro de Linhares ao longo dessa semana. No próximo sábado, então, é o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. O Hemocentro vai estar fechado no sábado, mas a comemoração é até sexta-feira. Exatamente. O Emoz, lembrando que o Emoz em Vitória, ele abre de segunda a domingo, né? E Colatina de segunda a sexta também. E São Mateus vai estar abrindo aos sábados. Bacana. Eu agradeço que a Renata Vieira, que é a coordenadora, diretora do Hemocentro aqui de Linhares, falando dessas atividades da semana, que vai ser bem movimentada por lá. Muito obrigado, Renata. Nada, eu que agradeço. Tá, jóia. A você da Grande Vitória, que nos vê pelo canal 20 via RCA, obrigado pela audiência. O pessoal de Linhares e região, continue mandando sugestões para a nossa página facebook.com.br TV Sim Linhares. Esta entrevista, todo o nosso conteúdo, você também pode rever no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação, que aparece aí, 3373-2000. Sim Notícias. Linhares se vê aqui. E o telefone da redação, que aparece aí. Exasia. Eduardão. E o telefone da redação, que aparece aí.